E a greve dos professores da Rede Pública Estadual do Piauí completa hoje 100 dias. E ontem à tarde foi realizada uma reunião entre o Sindicato dos Trabalhadores em Educação do Piauí e a governadora Regina Souza. Os professores indicam que já houve avanço, mas consideram que ainda não foi estabelecida a mesa de negociação e confirmam que a greve por tempo indeterminado continua. Os trabalhadores pedem melhores condições de trabalho e um reajuste linear de 33,24% nos vencimentos referentes a 2022, além de um reajuste dos anos de 2019 e 2020 para ativos e aposentados. O governo do Piauí informa que não tem orçamento para o reajuste solicitado pela categoria e que o limite de 14,17% já foi aplicado.